Fim dos rumores, fim das especulações, agora é tudo real, cara, exatamente, foi anunciado um novo jogo que... Já vamos falar dele, já vamos falar dele, tá? Mas antes disso, cara, se você puder deixar o like aí no vídeo, vai ajudar muito o canal a crescer, vocês não tem nem ideia, velho, e... Se puder também compartilhar aí o vídeo com seus amigos, sério, passar aí... Perdão, passar pra dois amigos, três amigos, ajuda muito o canal mesmo, beleza? E tamo junto sempre, e se você tiver interesse em comprar algum jogo, o link tá aqui na descrição da loja parcerona do canal. Foi anunciado o jogo, cara, dessa franquia aqui, ó, o jogo Lego dos Incríveis, mano, exatamente, depois de muitas especulações, se eu não me engano, até trouxe um vídeo aqui pra falar desses rumores e tal, tudo mais, E agora foi confirmado, tá certo? O jogo dos Incríveis, Lego, vai tá chegando às prateleiras aí no dia... Deixa eu ver que dia, cara, dia 15 de junho, tá certo? Um pouquinho antes do lançamento do filme, né, dos Incríveis 2, que vai tá estreando no dia 28 de junho, né, uns dias depois aí do jogo. Tá certo? Eu particularmente gostei demais do anúncio do jogo, com certeza vou jogar. Eu particularmente adoro Os Incríveis, cara, isso daqui... Cara, isso daqui fez parte da minha infância. É tipo minha infância e um DVD, é basicamente isso. Eu tô muito pilhado pra esse filme dos Incríveis 2, e é Disney, né, cara? Pixar, não tem erro. E agora, pegar um filme da Pixar, juntar com o jogo Lego, vai dar bom, velho, vai dar bom. É... É fórmula Lego, mano, então vai ser legal. Saiu até um trailer pra falar a respeito do game, eu vou deixar o link aqui na descrição. Invelizmente, trailer Lego, cara, sempre pega copyright, então não posso passar aqui pra vocês, mas eu vou deixar o link aí pra vocês conferirem. Dá pra ver bastante características dos personagens, a Violeta levantando lá os coisinhos, o Flecha sendo rápido, o Senhor Incrível com a sua superforça, a Mulher Elástica segurando um monte de peça, e isso tudo construindo um símbolo, né, o símbolo dos Incríveis. E sei lá, vai ser legal, vai ser legal, tô empolgado, o Zezé, tem o gelado, mano. Show, véi, show. É isso. Tem até a Edna, mano, no trailer. Enfim, vamos ver o que vai ser desse filme, desse... É, o filme vai ser bom, vamos ver o que vai ser do jogo, tá certo? Então é isso, galera, obrigado a todo mundo que assistiu, tamo nós sempre, e aquele abraço.